A agência nacional de vigilância sanitária decidiu manter a proibição de cigarros eletrônicos aqui no Brasil, numa sessão que teve duração de cerca de nove horas. A agência endureceu as regras sobre a proibição que já é vigente aqui no país desde 2009. Mais informações como Janaína Camelo. Em reunião pública da diretoria colegiada, a Anvisa votou por endurecer a fiscalização sobre os cigarros eletrônicos no Brasil. Todos os diretores se posicionaram a favor de manter a proibição dos chamados vapors no país e justificaram seus votos. A diretora, Danetisa Buvinich, falou sobre a influência do cigarro eletrônico entre os jovens. Destaco aqui o aumento do risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo, a alta prevalência de uso em países que permitem tais produtos, em especial por crianças, adolescentes e adultos jovens, e a ausência de estudos que comprovem que estes produtos provocam menos danos à saúde do que outros produtos. O diretor, Romilson Mota, fez críticas à indústria do tabaco, que vende a informação de que o cigarro eletrônico não é tão nocivo quanto o cigarro comum. As empresas de tabaco utilizam uma estratégia de marketing que aborda tanto o dispositivo como o produto de tabaco nele utilizado, lançando designs e funções de dispositivos em constante evolução para associar o produto a algo inovador e para explorar a paixão pela tecnologia de ponta, especialmente dos jovens. A estratégia de marketing da indústria tem o propósito de superar os limites regulatórios existentes sobre publicidade, a promoção e o patrocínio de produtos de tabaco, alegando que os dispositivos não são produtos de tabaco e, portanto, tais limites não se aplicam a eles. Em seus votos, os diretores da Anvisa destacaram as doenças que podem ser causadas pelo consumo dos cigarros eletrônicos, como acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e infarto, os mesmos malefícios causados pelo cigarro comum. Representantes de entidades médicas ouvidos em uma consulta pública citada na audiência, alertaram sobre o aumento de dependentes de usuários dos Vapors. Após o resultado da votação, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, falou sobre a dimensão do tema hoje no país. Foi uma análise bastante intensa e que, talvez, sem medo de errar, de todas as que já vi aqui até hoje, seja aquela que exigiu de todos nós mais profundo e denso posicionamento em face de toda a discussão, a mobilização nacional em torno do tema. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil desde 2009 por uma resolução da Anvisa, que agora foi alterada com essa votação dos diretores. A proibição que antes se limitava a comercialização, propaganda e importação, agora será ampliada para a fabricação, distribuição, armazenamento e transporte desse tipo de produto no país. A Associação Brasileira da Indústria do Fumo afirmou que, mantendo a proibição, o Brasil ignora o aprendizado de mais de 80 países que já autorizaram a venda de dispositivos eletrônicos e que a proibição dos vapers não impediu o avanço do consumo do produto no país. Música Legenda Adriana Zanotto